Olá, bom dia ainda, agora estou gravando esse vídeo extra aqui às 10 horas e 35 minutos para comentar rapidamente sobre o famigerado artigo 13 que foi aprovado hoje lá na União Europeia. Quais os efeitos desse artigo para mim e para você que tem vídeos publicados aqui no Brasil ou fora da União Europeia? A Google provavelmente como solução rápida, ela já prevendo isto, vai incluir, lembra aquela questão de direitos autorais? Há direitos autorais que diz o seguinte, você está usando direitos autorais que o vídeo não pode ser monetizado ou se for monetizado, uma parte vai para o YouTube, eles sempre ganham e a outra vai para o proprietário daquele material que nós usamos ali, né? Por um excesso de tempo, vamos dizer assim. Provavelmente, mas há proibições no YouTube que aparecem assim, né? Seu vídeo está impedido de ser divulgado, publicado na Europa, na China, patati, patatá, tem aquela separação. Então provavelmente, provavelmente uma das coisas que teremos nossos vídeos serão extras, tá? Vão aparecer aqui assim, ó, seu vídeo por conter material de direitos autorais na Europa, não será visto na Europa. Provavelmente isso é uma das coisas que poderá acontecer, né? Ou simplesmente, né? Já começar agora com essas bruxas, ou seja, qualquer resquício, qualquer coisa, né? O YouTube não... Quem vai pagar a conta somos nós, né? Eu acabei de publicar um artigo sobre isso no meu site, que vocês estão vendo aí. E quem vai pagar a conta somos nós. Como assim? Em dinheiro? É em dinheiro. A receita vai caindo, vai começar a cair, vai começar a cair. Tem canais, um abraço aí, o Pastor Ney, ele já me conhece aí, tem um canal bacana de mensagens, né? E ele já está tendo problemas já há um bom tempo, já com determinadas imagens. Agora, mais ainda. Em outras palavras, nós agora teremos que produzir as nossas próprias imagens, tá? Bater fotografias. Porém, ainda há um problema. Assim como tem muitas pessoas exigindo direitos autorais de músicas no YouTube e imagens que não são suas, né? Porque o YouTube faz, como eu já disse, dá uma de João sem braço, não está nem aí. Joga a disputa entre nós, os produtores de YouTube, e aquele que reivindica aquele conteúdo como sendo seu, mesmo não sendo seu. O YouTube se vira. Que é muito fácil para o YouTube... Então, porque independente disso, o YouTube continua ganhando. Está entendendo, gente? Se o direito vai para aquela pessoa, o YouTube vai ganhar a parte dela. Se o direito fica para a gente, o YouTube vai ganhar a parte dela. Para o YouTube não fede nem cheira, tá? Quem ganha o direito não fede nem cheira. O que ela não pode é perder a parte dela. No momento que ela perde a parte dela, quando bota aqueles vídeos que dizem que não pode ser monetizado de forma nenhuma, aí ela está com um conteúdo que está ocupando um espaço no seu servidor, né? Que não dá dinheiro para ela e que ela mesmo também não vai se esforçar em divulgar. Afinal de contas, para que divulgar um vídeo? Para que compartilhar, sugerir um vídeo do qual ela não vai ganhar um centavo, não é verdade? Nem ela tem interesse nisso. Mas vamos lá. Então, gente, nós com certeza teremos aí vários tipos de mensagem e principalmente começarão a assumir vídeos. De certa forma, vai ter que ser isso. Porque você não está produzindo vídeos como eu, por exemplo. Eu estou usando agora a Chrome aqui. Eu botei uma imagem no fundo, correto? Alguém pode dizer, essa imagem é minha. Aí exigir do Google. O cara pega aquela imagem, baixa, né? Vai lá, bota umas tagzinhas embutidas na foto que quando você bate uma fotografia e fica gravado lá dentro, né? Do sistema, das fotografias. A marca, tudo bonitinho. O cara já coloca aqueles, olha, essa foto é minha, essa pessoa está usando. Mas isso só vai acontecer, no caso do YouTube, com aqueles vídeos que dão milhares de visualizações, tá? Vídeos como o meu, eles estão um pouco se lixando. O próprio sistema automático mesmo já detecta alguma coisa e ele faz o trabalho. Mas uma pessoa que vê um vídeo, pô, esse vídeo aqui do fulano de tal está dando um milhão de visualizações, por exemplo. Os vídeos, com certeza, né? O Felipe Neto não vai dar essa bobeira. O Anderson Nunes, esse não dá mesmo, que tem nem o quarto dele. Ninguém vai exigir direitos autorais do Anderson Nunes ou do Felipe Neto. Porque esses aí já são macacos velhos, já, né? São espertos. Então eles não usam material mesmo de ninguém mesmo, tá entendendo? Agora os outros, que às vezes a gente mostra uma matéria, mostra uma coisa, um pequeno comentário em cima daquela matéria, como eu faço e muitos fazem aqui na internet, né? Provavelmente, não pelas emissoras em si, mas essas, claro, vão cair de pau, mas por aproveitadores de plantão, que já está acontecendo em termos de música, vai acontecer em termos de imagem e tudo mais. E como eu já disse, a Google não está interessada, porque seja para a gente ou seja para o queixoso, a Google vai ganhar o dela. Ela então se vira, se vira nos 30. É, vamos ver onde é que isso tudo vai dar, mas eu creio nisso tudo, nós vamos ver uma diminuição de vídeos, que vai começar a sumir muitos vídeos e artigos da internet aí, porque as próprias pessoas serão forçadas a removê-los, porque afinal de contas, como falou um canal aqui que eu botei aqui, né? Empresas aí estrangeiras esperam o teu vídeo alcançar milhões para depois tentarem extorquir dinheiro de vocês, né? Pedindo 1.200, 1.300 dólares por vídeo. Tem dessas coisas, infelizmente. Vamos ver onde é que isso tudo vai dar. Obrigado pela sua atenção, você que é YouTube, atentos agora às mudanças e vamos estar... Pode ter certeza, tá? Pode ter certeza que nós vamos ter, infelizmente, aí, né? Uma retaliação contra nós que vai vir... E vai vir da parte do YouTube, como eu já disse. Eles vão procurar o caminho mais curto, né? O caminho menos oneroso. Ih, caramba, oneroso. Acho que é isso, até está confundindo já. Obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.